Bom gente, estamos de volta e agora você vai acompanhar a entrevista que o novo secretário da Agricultura do Paraná, o Natalino Avance de Souza, deu com exclusividade ao RIC Rural, onde ele falou de seguro rural, mercado para a carne do Estado, o programa para irrigação e incentivos à energia solar no Paraná. Assuntos importantes, vamos ver. Natalino Avance de Souza assumiu a Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná com várias missões importantes. Convidei ele hoje para o RIC Rural para um bate-bola, um ping-pong bem rápido sobre assuntos importantes que ele vai enfrentar e o que ele pensa e como ele vai destrinchar essas ações para o Estado do Paraná, na sua nova pasta, a Secretaria da Agricultura. Natalino, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu queria falar com você, iniciar a nossa conversa falando sobre seguro rural. Catástrofes no Rio Grande do Sul, mas no Paraná teve aí também alguma coisa que prejudicou o desenvolvimento da safra. O Paraná sempre teve uma vanguarda com relação a atender seus produtores com seguro rural próprio. Como é que está isso? Tema importante, momento complicado. Rio Grande do Sul passando por catástrofe há muito tempo, não se via isso. Preocupação geral. Temos que pensar no futuro e pensar hoje. Não é possível esperar acontecer para a gente fazer isso. Seguro é uma ferramenta importante, uma ferramenta que garante a continuidade da atividade. Temos que negociar com o governo federal, temos que estimular os agricultores. Isso precisa acontecer. Isso traz segurança para todos, traz segurança para um negócio. Que é a principal atividade nossa, que garante a nossa balança comercial. É um tema de pauta que a gente precisa evoluir. Bom, incentivos do governo a energias alternativas, principalmente a energia solar. Do ano passado para esse ano, 40% a menos de novas instalações no campo e também no geral. O governo do estado, através da secretaria, tem algum programa para incentivar a retomada desses investimentos? Precisamos retomar, até porque energia é um insumo importantíssimo na modernização do rural. Não tem como a gente tocar os programas que tem pensado sem ter energia suficiente. O Paraná evoluiu muito com energias renováveis, principalmente com a fotovoltaica. Isso também está no radar. Nós estamos estudando como que a gente retoma isso através das políticas públicas de apoio a esse sistema. Nós fizemos uma revolução através do Renova Paraná. Precisa reciclar, precisa reciclar. Junto com energias renováveis, nós estamos discutindo agora a conectividade rural. Como o Paraná avança e o governo do estado tem que colocar a mão. Então, é uma pauta também positiva. Como vai ser esse incentivo? Você tem hoje, dentro do Banco do Agricultor, uma ferramenta que o governo tem de equalização de juros importantíssima. Você tem no IDR um instrumento direto de relacionamento com os agricultores. Além disso, nós estamos discutindo com a Coppel como a gente faz energia de qualidade chegar em todos os cantos do estado. Nós estamos pensando agora uma questão que se faz necessário a gente retomar, que é um grande programa de irrigação para o estado. Em algumas localidades, em alguns municípios, a gente ainda não tem energia de qualidade para garantir. Então, esse também é um insumo importante na pauta do governo do estado. E vai ter alguma parceria público-privada nisso? Deve ter. Está se construindo isso. Existem linhas de crédito, existem recursos para fazer. Agora, tem que fazer junto com a iniciativa privada. Natalino, outra coisa. O Paraná, em 2021, já há três anos, praticamente dia 27 de maio de 2021, carimbou seu rebanho como rebanho sem vacina contra a febre aftosa. De lá para cá, não tivemos nenhum novo mercado aberto para a carne paranaense. O que está se fazendo para resolver isso? Foi uma conquista histórica do estado. Se você vê, faz 40 anos que nós estamos lutando com isso. Agora, a gente conseguiu, como você disse, carimbar. Essa é a chave para os mercados. O governo está investindo em criar esses ambientes de comercialização. Precisa ter um pouco de paciência. Não é só o Paraná que vai vender, o mundo inteiro quer vender. Esse exercício da negociação exige muita paciência pedagógica. O governo está focado. Nós vamos avançar. Junto com a febre aftosa, existem outras questões que também precisam fazer parte dessa limpeza de rebanho. E esse é um programa prioritário da Secretaria da Agricultura, assim como outros. Nós não vamos abrir mão de ter um rebanho limpo, de abrir mercados, de abrir fronteiras para os produtos do Paraná. O estado precisa disso, o estado vive disso. Isso é o nosso negócio. Mas para manter esse carimbo, o produtor precisa estar atento com relação a brucelose e tuberculose. É uma campanha grande e uma ação efetiva da Secretaria com relação a isso. É importante que o agricultor nos ajude, indo na Adapar, indo no IDR, cadastrando o seu rebanho, provando que o estado tem competência. O estado só conseguiu esse status porque mostrou sua competência. Agora, todos juntos, temos que manter esse estado que foi conquistado. Natalino, outra situação muito pontual e que está aí tirando o sono do produtor e das autoridades também com relação ao leite. O pequeno produtor que depende principalmente do mercado para fazer a sua vida ficar mais lucrativa, está sofrendo com importações, países vizinhos nossos. Que política vocês estão pensando em adotar para dar um acalanto a essa turma? Talvez o leite seja a segunda ou terceira maior cadeia produtiva do estado do Paraná, é importante, o estado se projetou, hoje é o segundo maior produtor nacional. O sul é a região que mais produz leite no Brasil. Esse processo de importação que foi aberto é maléfico, nós temos negociado com o governo federal, precisa repensar isso. O número de pequenos agricultores, tanto no Rio Grande, quanto Santa Catarina, quanto Paraná, que deixaram a atividade é muito grande. Como o leite é uma atividade que está presente na maioria das pequenas propriedades, nós vamos ter que repensar o sistema de produção de que forma? Quando você analisa os dados do censo de 2017, o Paraná perdeu 60 mil estabelecimentos em 10 anos. Não é possível a gente continuar perdendo propriedades. Nesse momento, nós estamos vendo vaca de leite para fazer churrasco. Não, a gente precisa se indignar com esse tipo de coisa. Ou repensando o modelo de produção, ou suspendendo temporariamente a importação. E uma outra coisa importante, as pequenas propriedades que têm conseguido transformar o leite em queijo, agregar valor, estão sentindo menos esse drama. Então, o governo está antenado nisso. Nós estamos tratando isso, tanto com a FAEP, com a FETAEP, para a gente criar o jeito Paraná de enfrentar essa crise. Não dá para esquecer que nós estamos com um problema de leite. Existe uma disposição de, junto com os agricultores, a gente buscar alternativas. Desde o repensar o modelo de produção, até a gente continuar brigando ou trabalhando com o governo federal, para mesmo que temporariamente suspender essa ação que é maléfica para os nossos agricultores. Vamos enfrentar isso juntos. Obrigado. 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 Obrigado.